O governo do estado inaugura a zona de processamento de exportação em Parnaíba. Com empresas já instaladas no local, o governo projeta vantagens das relações econômicas do estado no mercado internacional. Autoridades do governo do estado, lideranças políticas e empresariais, prestigiaram a abertura oficial da zona de processamento de exportação de Parnaíba, norte do Piauí. No Brasil, é a segunda ZPE instalada para o governo do estado, um importante instrumento de apoio ao desenvolvimento econômico da região e que vai contribuir para facilitar a integração do Piauí com o mercado internacional. Hoje é um dia histórico, essa segunda-feira, dia 14, um dia histórico para a cidade de Parnaíba e para o Piauí como um todo. É a inauguração da zona de processamento de exportação, a ZPE de Parnaíba, que é basicamente uma área livre de impostos para todas aquelas indústrias e empresas que queiram colocar os seus produtos ou serviços para o mercado externo, para fora do país. E isso, portanto, será um vetor de desenvolvimento muito importante para o Piauí, porque é a única ZPE do Brasil, é a segunda em funcionamento e a única que tem espaço hoje para receber indústrias. E depois do novo marco legal da ZPE, que facilitou esse processo de venda para o mercado externo em zonas especiais, é a primeira depois desse novo marco legal. Portanto, muitos empregos, muito desenvolvimento econômico virá para essa região. É um sonho antigo que finalmente saiu do papel. Então, está de parabéns a cidade de Parnaíba, o litoral do Piauí, o Piauí como um todo. E também aqui teremos o Fórum Nacional de ZPE, gente do mundo todo, também para ver esse modelo que será referência para todo o país. A ZPE de Parnaíba é uma conquista mesmo do nosso povo. Uma zona de processamento especializada em exportação. industrializa produtos de tecnologia, da cera da carnaúba, de frutas, de pescado, de quantas coisas for possível. Inclusive, podendo importar e exportar sem tributos. Gerar emprego, gerar renda nessa região da grande Parnaíba para o Brasil e para o mundo. Legenda Adriana Zanotto